E o reclame esteve na 18ª edição do Festival Mundial de Publicidade de Gramado. Evento este que a cada edição vem ganhando mais importância e visibilidade no nosso mercado. Vamos ver o que rolou por lá? O Festival de Publicidade de Gramado está na sua 18ª edição. É um trabalho maravilhoso que todos os grandes publicitários do Rio Grande do Sul, como o Beto Calage, que este ano preside o festival, fazem e ajuda a desenvolver muito a nossa indústria. Esse tema onde está a ideia é um tema que provoca a discussão sobre o conteúdo. Eu acho que hoje a gente está muito fascinado com a tecnologia, muito fascinado com as ferramentas, mas a gente tem que pensar qual é o conteúdo que nós vamos veicular através dessas ferramentas. Esse é um grande fórum de discussão, é um fórum que tem uma característica importante, ele congrega estudantes que estão chegando no mercado agora. Se a gente for olhar a quantidade de gente legal e diferente que está falando e que vai falar sobre ideia, é inspirador para qualquer estudante. É um festival internacional que não é em São Paulo, que tira você do polo de propaganda, faz você ampliar a sua cabeça, faz você conhecer pessoas novas. Foi uma honra ser convidado, eu acho que principalmente pelo seguinte, o mobile muitas vezes é visto ainda como tecnologia. O importante de estar aqui é dizer que não é tecnologia, é comunicação. O que a gente discutiu muito hoje foi, e foi uma palavra muito feliz, que é contexto. Então você tem que conseguir identificar o desejo do consumidor e o momento do consumidor. E este consumidor hoje, ele está em vários lugares ao mesmo tempo. Então você tem que entender muito bem como esse consumidor se comporta, para que o seu discurso de marca, a sua história de marca se conecte com ele. O segredo do sucesso em propaganda é ter fé em algo. Não necessariamente você ter a mesma fé que os outros. Convergência e coragem tem sido o que tem empurrado coisas que eu acho bacana, coisas que eu admiro a crescer em propaganda. Você quer uma picape que tenha cavalos ou pôneis? Pôneis malditos! Pônei maldito, pônei maldito, venha com a gente a tolar. Odeio barro, odeio lama. Que cojinho! Não vou sair do lugar. Mua! Tequeiro! Escolha uma picape forte de verdade. Nissan Frontier. 172 cavalos. A mais forte da categoria. A Nissan tem um jeito inovador de pesar a força. Pense num Nissan. Eu estou achando muito interessante. Eu acho que tem tudo a ver, assim, para todas as áreas da comunicação. Está muito atual, está com pessoas muito legais, pessoas que estão fazendo as coisas acontecerem no Brasil. E é por isso que vale a pena vir para cá. A cada festival nós temos uma renovação de público de mais de 80%. Portanto, cada festival é diferente dos outros. E o próximo será também diferente das 18 edições anteriores. Economicamente o Brasil já é a bola da vez. Já é o... não é mais o país do futuro, já é o país do presente. E eu acho que a gente tem que transformar isso para a publicidade também. Ideia, a gente tem excelentes publicitários. Mas eu acho assim, eu acho que tem um ponto de produção ainda que o Brasil fica aquém de muita produção gringa, de muita produção de fora. Uma boa ideia, ela pode ir reverberando, entende? E aí ela pode começar, uma foto pode começar no Instagram e virar uma campanha. Eu fico muito entusiasmado, assim, com essa possibilidade de realmente não ter limite. As ideias estão nas ruas, as ideias estão na sua cabeça, as ideias estão nas conversas, nos pontos de ônibus, nos bares, nos estádios de futebol. As ideias estão em toda parte. Com licença, senhora. Nós estamos recolhendo assinaturas para uma ação contra... Não quero. Corte Rápido. Faca. É Tramontina.